Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Nós estamos começando a novena Maria Passa na Frente. E hoje é um dia tão especial, hoje é Sábado Santo. E nós vamos hoje, inclusive, meditar Jesus que desce a mansão dos mortos. Um grande silêncio paira sobre a terra. A igreja, ainda vivendo luto, mas na esperança da ressurreição, medita. Nosso Senhor vai ressuscitar. E com essa esperança, nós começamos a nossa novena, pedindo que a mãe passe à frente das nossas necessidades. Nós sabemos que Nosso Senhor está vivo, mas durante o Tríduo Pascal, no Sábado Santo, nós meditamos aquilo que aconteceu naquele primeiro Sábado Santo histórico. Segundo nós lembramos na liturgia, Cristo desceu a mansão dos mortos. Ou seja, Jesus resgatou todos aqueles que haviam morrido antes dele, as almas benditas, desde Adão até a sua primeira vinda. E com isso, abriu as portas dos céus para eles. Hoje também, sobre a terra, diz uma antiga homilia, paira um grande silêncio. Mas a mesma expectativa, Jesus vai ressuscitar. Por isso, o tema de hoje é não ter mais. Ele está vivo. E nesse Sábado Santo, nós vamos pedir que Jesus ressurja para a vida nova com todos nós. Que a nossa vida também seja uma vida nova. Com esses tempos de pandemia, queremos cuidar da nossa saúde. E assim pedimos, Maria, passa à frente da nossa saúde. Nosso Senhor, segura a mão de Nossa Senhora e a outra está estendida para nós. Assim começamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da minha saúde. Maria, passa à frente de cada célula deste corpo que é templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula em minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que meus ossos e minha musculatura ganhem o sopro da vida. Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça, sem que seja da vontade de Deus. Maria, passa à frente para que nada e ninguém me fure, me fira, me quebre, me machuque. Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, perigos e maldades. Maria, passa à frente quando as aflições baterem em minha porta. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa à frente quando, apesar dos meus esforços, eu voltar à vida velha. Maria, passa à frente quando a secura interior parecer acabar com todo o desejo fervoroso do meu coração. Maria, passa à frente quando mil pensamentos importunos me distraírem à oração. Maria, passa à frente quando me humilharem e me entristecerem. Maria, passa à frente quando os amigos me abandonarem. Maria, passa à frente quando eu for vítima de alguma injustiça. Maria, passa à frente quando me devolverem com o mal o bem que eu fiz. Doce Mãe, passa na frente. E agora nós vamos rezar assim. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Amados irmãos, na liturgia desta noite, nós temos um evangelho próprio. Apesar de a novena Maria passe na frente ser exibida pela manhã, o evangelho que será proclamado agora é o evangelho do Sábado Santo. O evangelho da ressurreição. Estejamos atentos porque agora nós vamos então ouvir com alegria o que o evangelho da ressurreição do Sábado Santo tem a nos dizer. O evangelho de São Marcos 16, 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si, Quem enrolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, Não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vê de lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, mais uma vez, apenas para conscientizar, este é o Evangelho do Sábado Santo, e esta Santa Missa, que você, se puder participar, transmitida, inclusive pela televisão, ocorrerá depois do pôr do sol. É o Evangelho da Missa de Páscoa. Terminado o Sábado, ou seja, passado aquele dia de silêncio, o corpo de Nosso Senhor já não estava morto. Jesus já havia ressuscitado. Nós, até que se complete o tempo do Sábado, até que termine o Sábado, nós estamos em profunda oração, na expectativa. O Senhor não vai ficar morto. O Senhor ressuscitará. Hoje nós rezamos também por todos os que sofrem. E sabemos, Jesus não parou na morte. Ele vai ressuscitar na liturgia. E Ele está vivo. Ele caminha conosco. Tenhamos fé. Amém. Vamos agora pegar três intenções e rezar por cada uma delas. Você pode também enviar a sua intenção através do site que está aparecendo. Primeira, Cleusa Trafani Calduro, de Jundiaí, que pede pela família, Papa, Bispo, Sacerdotes, Diáconos e fim da pandemia. Amém, Cleusa. Segunda intenção é da Liliane Maria de Souza de Brusque, Santa Catarina, pela mãe, que tem 85 anos, e pelo aniversário de casamento. Amém, Liliane. Vamos rezar com muito carinho, com muito amor. Terceira intenção, Andressa Ferreira Guimarães Afonso, de São Bernardo, que pede pela saúde dela e da família. Amém, Andressa. Vamos rezar. Amados irmãos, inclusive, todos os que desejarem podem auxiliar a rede vida de televisão. Essa é uma grande novidade. Você pode, inclusive, se assim for da sua possibilidade, apontar a câmera do seu celular para este QR Code, sem precisar sair de casa, sem se expor e fazer a sua doação. Toda doação é destinada para ajudar a programação da rede vida. Você que pode, que deseja fazer esse gesto de contribuição, receba o nosso carinho e a nossa gratidão. E estamos celebrando 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Santa Igreja. O site Juntos Pela Vida preparou um conteúdo especial para conhecermos mais sobre São José. Você pode acessar gratuitamente pelavida.redevida.com.br barra materiais. Agora chegou o momento do Magnificat. Nós vamos juntos com Nossa Senhora agradecer ao Deus da vida. Depois rezaremos uma ave maria e um glória à Santíssima Trindade, na esperança da ressurreição, sabendo que nosso Deus é o Deus da vida. Ele vive para sempre. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos fiou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora esta Ave Maria na esperança da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora peçamos que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa, sempre Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena Maria Passa na Frente. Amanhã, domingo de Páscoa, nós vamos ter a nossa novena ao meio-dia. Hoje, teremos o Santo Terço, às quatro e meia da tarde. Com a graça de Deus, você pode enviar as suas intenções pelo site e também convido você a nos seguir pelas mídias sociais. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Uma feliz e Santa Páscoa desde já. Deus te abençoe. Salve Maria. Deus te abençoe.